E aí galerinha abençoada do canal, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez sobre a fan 160 e slide. Antes pessoal, se inscreva no canal, deixa o like para me ajudar, não se esqueça de lavar bem as mãos para enfim combatermos esse novo covid-19, beleza pessoal? Separei três vantagens aqui para se ter um slider na moto. A terceira grande vantagem é o design, ou seja, a moto ficará mais bonita. Muitas das vezes pessoal, a gente confunde quando a moto da gente, principalmente quando é da Honda, está num estacionamento que tem 3, 4 motos iguais. Ou seja, vai dar uma destacada na sua moto aí para você não confundir, tá bom? A segunda grande vantagem é o apoio para os pés. Muitas pessoas viajam de cidade para outra, ou seja, vai dar uma certa dormência ali na perna, a perna vai precisar de um certo descanso. Então muita gente utiliza para dar um descanso nas pernas e nos pés. A primeira grande vantagem que eu separei para vocês é a proteção. Acredite ou não, essa moto caiu umas 3 ou 4 vezes e a partir do momento que foi instalado os sliders, as carenagens laterais não sofreram um arranhão sequer. Ou seja, o slider ele protege não só as carenagens na lateral, mas o motor também ele protege, beleza pessoal? E se você gostou do vídeo, senta o dedão nesse like e se inscreva no meu canal que eu trago outros vídeos aqui. Quem quiser, deixe sugestões nos comentários também, beleza? Muito obrigado, um grande abraço para você e até o próximo vídeo!